Então vamos lá, eu tô aqui como peninha e eu vou achar a tarefa de ficha. Não entregue essa tarefa, é legal ter ela pronta antes do jogo, ou seja, quinta-feira agora. Eu quero já ir direto na minha ficha porque eu já li essa é a explicação de como preencher a ficha. Mesa de bordo e a gente vai achar aqui embaixo a aba do RPG, tá do lado da aba de transposição. Eu vou achar a minha ficha, eu sou o Lucas Bucato, minha ficha. Certo, então meu nome, o nome do meu personagem, né, completo pra que apareça na nossa mesa de bordo, ó. Lucas Bucato, nome do personagem, coloquei já o meu povo, coloquei minha etnia, minha espécie, já fiz a minha pesquisa. Aqui embaixo, nas fichas de vocês, eu acho que já tem uma nota e um check. Isso aqui é o que você vai ter pra espalhar. Então, ó, se eu fosse espalhar eu já teria 10, 20, 30 e 8, 39 e 40. Hum, se bem que eu fiz o Heroforge, não me deram nota. E aí eu ia espalhar 40 pontos aqui. Vocês vão perceber que é complicado esperar 40 pontos aqui, aqui em cima é a vida, tá? É, e esse zerinho aqui, no de vocês é vermelho, vocês podem alterar pra fazer testes, porque ele altera diretamente na vida. Ele altera diretamente em constituição. Se não, deixa em 0 ou deletado. Em constituição, eu vou colocar 10, eu falei 40, né, 5, quantos faltam? 10. Aqui embaixo, ó, 40 pontos. Eu tô no nível 4, aprendiz de herói. Ah, quais são os níveis que tem? Eu cliquei, né, nessa célula e aqui, acima, apareceu até onde dá pra ir, ó. Abstração cósmica, seruel é o máximo, é o infinito. Constituição, eu coloquei 10 e eu ganhei o mais 1. É isso, esse numerozinho do modificador final, que quando o mestre perguntar, quanto você tem em constituição? Você vai falar esse valor aqui, que é o modificador final. Por quê? É isso que vai influenciar no dado. Se ele falou que a dificuldade é 15, você vai poder tirar 14, porque você tem mais 1. Quando que aumenta? Então é assim, o valor que você vai colocar aqui, notas e bônus, né, tudo que você ganhar como aluno. O povo que você escolheu, já mexeu aqui, os modificadores de todas essas vantagens e desvantagens que tem aqui embaixo, mais de encantamento e equipamento. Aliás, tudo que tá na aba cálculos, e vocês podem conferir isso aqui, pra saber o que que tá mudando, o que, quando você põe pontos, é, alteram aqui o cálculo de modificador. E ele dá pra gente um total. Esse total, ele faz sentido se a gente clicar aqui no modificador final, né, nessa aba aqui, e olhar a fórmula. Parece complicado, mas não é. Aqui, ó, bem onde ele se torna, onde ele começa, vocês vão perceber que é uma fórmula simples. Se ele for menor que 9, ele é 0. Se ele for menor ou igual que 19, ele é 1. Se ele for menor ou igual que 29, ele é 2, e assim por diante. Eu comecei do menos 12 e fui até, é, certo número. Eu usei inteligência artificial pra fazer o resto dessa fórmula, eu só comecei ela. É, o que significa, então, que se eu colocar um número aqui, quando o mestre perguntar quanto você tem de constituição, o que você tá ganhando no dado é aqui embaixo, ó, modificador final. Você pode falar, ah, eu tenho 16 de constituição. Não é bem isso, né, a gente é, é muita coisa junta. Essas experiências, tanto de memória, das coisas que a gente usa como ferramenta, tudo altera o nosso entorno. Logo, na lógica de redondeta, vai importar pra gente este último número. Ele que vai influenciar no dado. Se o mestre falar de sua dificuldade é 10, e você tem mais 2 aqui pra passar de um resfriado, por exemplo, você pode tirar 8. Ok. Isso aqui é uma marcação pessoal, eu posso colocar ou não. Pra vocês, jogadores, mexerem. Aqui em cima, minha fama. A história da minha personagem justifica isso. Se eu sou justo ou não. Vantagens naturais, fraquezas, perícias, e não esqueçam do privilégio que tá aqui do ladinho. Parece que ele tá perdido, olha, ele devia tá aqui embaixo, né? Acho que eu vou colocar ele aqui embaixo na próxima. Vou ar lento, eu, jogador, decidi colocar destreza e um bônus de mais 3. Quando eu mexo aqui, vamos olhar aqui pra destreza, aqui embaixo, destreza, deixa eu circular aqui embaixo, o modificador final tá dando 0. Vou mexer aqui, ó, e colocar menos 3. Vocês perceberam que mudou? O total foi pra 2? Vou voltar aqui, ó, mais 3. Tava 5, eu coloquei menos 3. Ele fez um cálculo aqui em cálculos, tá nessa aba, e alterou. Então, é importante que vocês pensem bem nos números que vocês vão colocar aqui também no atributo, né? Que tem que ter uma mínima explicação, um argumento, né? Que o mestre pode acabar te perguntando. Por que o ar lento tá em destreza? Eu vou saber explicar. Por que o sistema esquelético-pneumático tá em constituição? Tudo isso aqui, inclusive as fraquezas que dão pontos negativos, tem que dar uma conferência de soma igual a 0. A minha tá errada, eu tenho que tirar 3 de algum lugar. Não sei por que que tá assim. Acho que fiz algum teste e esqueci de voltar. Provavelmente aqui, ó. Ah, eu não sei o que eu fiz de errado. Bem, tem que ficar assim. É um sudoku onde você decide os números, tá? Então, pense bem em quanto você vai pôr em cada coisa. Só pode usar os números que estão aqui. Eu acho que vocês não podem editar, não adianta. Se for muito complicado, a gente pode negociar que vocês alterem aqui. Mas a ideia é que se equilibrem as coisas. A mesma regra vale para equipamentos. Essas alterações aqui tem que resultar cada quadradinho específico no verdinho, tá? Pra ser equilibrado. Pra cada ponto valer bastante. Fazer bastante diferença nessa bagunça que eu fiz em cálculos, tá? Até a minha neutralidade interfere aqui de alguma forma. Controle de notas. Você mesmo pode colocar as notas que você tem tirado. E esse espaço é de bônus e de reveses. Isso o mestre que vai indicando e você marca quando o mestre falar. Então, quem já tiver colocado, por exemplo, a fotinha 3x4 aqui. Eu não falei que não podia ser um desenho de você mesmo, né? Ser humano. Você já vai ganhar um bônus. Ah, você não entregou nada. Meu Deus, você já vai ganhar um strike. Em itens, o que vocês tiverem aqui tá valendo. Tá? Daí eu vou no segundo trimestre liberar a tarefa de itens. Mas quem viu os meus exemplos do Peninha, entendeu que pode colocar o que quiser aqui. Desde que tenha uma justificativa. Não importa muito, porque a maioria de vocês vai ser assaltado no começo da aventura. E seus itens, a gente vai deixar só os itens que a gente concorda. Mas vocês podem colocar aqui, por exemplo, uma tenda. Uma tenda. O mestre pode te cobrir da chuva. Te cobrir da chuva. E aí ela é feita do quê? Não sei, você pode detalhar ou não aqui. O mestre vai te cobrar. Se você não tiver uma tenda, talvez você não possa se cobrir da chuva. E só, gente. É isso que tem que fazer, tá? Basicamente, perfil. Qualquer dúvida? Ah, perdão. Número da sorte. De um. Um não pode, né? De dois até vinte. Eu só que posso. Vinte e um aqui. Os mestres que podem usar esse número como azar. E o número um é azar, né? Você não pode mudar isso. Lodaris. Também não importa. Vocês vão ser assaltados no começo da aventura. Mas se você quiser saber, você pode jogar aqui. Dois de vinte e multiplicar por cem. E colocar o número aqui. A gente confia em vocês. Desde que vocês não trapaceiem. Não entreguem essa tarefa. Tá bom? E vamos lá. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.